Música Mais um jogo em casa, mais um compromisso, dessa vez não é um adversário que briga lá em cima, é um adversário que também aí está nessa faixa do comercial de 10 pontos, brigando para se afastar do Z4. O que você trabalhou essa semana, o que você tem para falar desse confronto contra a equipe do Monte Azul? Mais uma semana cheia, a gente vem jogando bem sempre que tem a semana toda para trabalhar, e eu espero que essa máxima continue, a gente sabe que eu tive a oportunidade de acompanhar o time do Monte Azul, um time que tem um ataque veloz, um time que imprime bastante velocidade pelos lados, que tem no Deco e no Canela os escapes de velocidade, a gente vai tentar minimizar isso, a gente vai tentar marcar forte, estar compactado para fazer um grande jogo e sair com a vitória, que a gente sabe que vale seis pontos aí em função da briga para se distanciar do rebaixamento. Logo após a derrota para o São Caetano, a gente falava da semana decisiva que o comercial ia ter, e foram dando certo o adiamento, foi adiado o julgamento, você tinha muitos jogadores no DM, todos foram liberados, ou seja, você tem quase todo o elenco à sua disposição, com exceção do Celso, que cumpre aí a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mantenha a mesma base, ou o fato da equipe do Monte Azul ter esses pontos fortes, te obriga a fazer alguma mudança na equipe? A gente treinou algumas situações, mas a ideia é manter o maior número possível de jogadores, até para a gente ir buscando essa constância de jogo, né, a gente precisa tentar ao máximo e repetir as formações, a gente vai tentar isso dentro das possibilidades, né, a gente testou algumas situações e até sábado a gente define, mas vamos vir forte, se Deus quiser, para fazer um grande jogo sábado e sair com os três pontos que a gente sabe que é importantíssimo para nós. Falei da ausência do Celso, que é um jogador que você conhece muito bem, que esteve aqui também na Copa Paulista, o que você perde? Lógico que vai entrar em outro lugar, mas do jogador Celso, o que você perde do time? A liderança, a forma de liderar ele dentro de campo, o que você perde mais com a ausência do Celso? E eu acho que a gente vai conseguir suprir aí com relação à defesa e a peça, né, a gente tem o Misael, tem o Lucas, tem o Diego, a gente treinou os três na situação e qualquer um que vá a gente vai estar bem amparado, mas o Celso é um zagueiro canhoto, né, que é raridade, que equilibra a nossa saída de jogo ali e essa situação a gente perde sim, mas aí a gente já está tentando encaixar o espaço ali, principalmente na área dos volantes, para a gente conseguir dar dinâmica aí nessa saída da bola. Em relação à torcida, mais um jogo dentro de casa, o que você perde do apoio deles, um pouco de paciência, que acho que contra o Monte Azul teve, porque o time mostrou que o time jogou bem contra o São Caetano, e agora contra o Monte Azul. Não, tenho certeza que a nossa torcida está colaborando muito com o nosso momento e em função deles a gente vai sair desse momento. Tenho certeza que a gente vai dar esse presente aí e vai conseguir ingressar no G10 aí, no futuro próximo aí, para a gente ter tranquilidade e não correr mais risco dentro da competição. Sorte, você costuma falar com ela, tem esse costume da sorte, porque o Atlético Sorocá perdeu quatro pontos, o comercial estava um, agora está três, ou seja, está tudo conspirando para que o comercial se afaste desse Z4, né, Tuca? É verdade, nós estamos trabalhando muito, né, cara, acho que quem convive no nosso dia a dia e sabe o quanto essa rapaziada está trabalhando, o quanto a gente está se doando de forma geral, e eu acho que aí as coisas vão acontecendo, né, acho que naturalmente, quando você faz as coisas corretas e trabalha firme, a tendência é que as situações conspirem ao teu favor, e eu acho que isso aí é uma máxima e espero que siga acontecendo, e como eu disse, a gente esteja num lugar aí sem correr risco e tranquilo, de repente até para brigar para algo maior, mas em princípio se preocupando e se distanciar dessa zona o mais rápido possível. E aí E aí E aí E aí E aí